Eu vou fazer você voar Na direção do povo sol E quando a lua desmaiar Eu vou esconder o teu lençol Beijar seus lábios de orbelão Minha vela não tá tão rara Meu arco-íris, meu farol Já vai ralhando a madrugada Voa, 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 vem Vem voar, voar Voa, 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 vem Vem voar, voar Vem voar, voa, 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 voa